cara agora para a seguinte eu quero neste eu quero meu risco na boca eu ou o patrão que eu vejo na boca o que é que o cara é que vai tomar no país eu não sei o que é o que eu acho que o outro poste foco é muito bom sentido eu quero morrer na área que acabou o cara não é na bunda cara você que tá querendo ir na bunda e aí o estímulo Olha a frase que ele falou Eu quero meu reino Nabuco Se completa a frase Exatamente, porque é meu Eu sei Eu aposto Que você não fazia essa piadinha Quando o nome da nave do Matrix É que era Nabuco Era Nabuco, né? Matrix? Então Nabuco É redundante Mas aí foi o nome inteiro Não falou que era Nabuco Você quer Nabucoco, então? Você quer Nabucoco, então? Você tá repetindo tanto que eu tô achando Toda vez que ele entra aqui Toda vez que ele entra aqui no Skype Ele fala que ele quer Nabuco Toda hora Vou falar mais nada Você só quer Nabucoco, para A hora que eu gravar um áudio dele Então você vai Capinar muito se ele Cara, é mais fácil do que você imagina Faz nessa, rapaz Eu me policio mais do que você pensa Que eu sou filho Rapaz, entenda uma coisa A pessoa que é filha da puta Sabe como os outros filhos da puta Pensam Então a pessoa fica um pouco mais Entendeu? Com a calma Como a tenente da nave Do General Zod Falou pra ele Pro Superman A diferença é que vocês têm Moralismo Eu não Então vamos logo Gravar isso Você está ouvindo o Feedback Aqui na Sussurro A pessoa que é filha da puta A pessoa que é filha da puta A pessoa que é filha da puta E aí Fala galera Com o Sussurro Gostando aqui mais um Feedback Em algum universo paralelo Ainda é segunda Nós estamos bem a tempo Então como nós não moramos No universo paralelo Nós estamos atrasados Esse universo é atrasado Depende do ponto diferencial Exatamente Eu não sou preconceituoso Contra outros universos paralelos Eu gosto muito deles E deixo eles Eu pretendo colocar o Feedback no ar hoje Pra evitar que o Nego Seja obrigado a ver o BBB Entendeu? Então eu vou tentar colocar Essa porra hoje no ar Vamos embora É o BBB, mó merda Então vamos lá Vamos começar aqui com Um notícias do Xbox One E PS4 Cada um foi revelado A data Quanto a quantidade De consoles vendidos Xbox One ultrapassou 3 milhões E o PS4 4.2 milhões Ah vai pra um início de geração Tá forte hein Tá muito alto Muito alto Mas enquanto isso O PS4 com aquela margem Que a gente já inspirava né cara Enquanto isso Entendo o U O Nintendo U com 5.3 milhões Aumentou pra caramba Vendo do U Tô gostando de ver Cara Agora eu vou te falar a real É Eu tava dando uma olhadinha nos preços Porque eu tô decidindo Se esse ano eu vou pegar um portátil Ou um console Mas Fala uma coisinha aí Desde que o 3DS Fica na minha mão Meu Xbox Tá chorando aqui Me liga pelo amor de Deus É Sabe qual o problema cara Eu tenho um agravante É É porque Eu sou uma pessoa idiota Eu não discordo disso Eu sou uma pessoa idiota Eu sei disso Então na hora que eu comprar Meu 3DS Eu vou querer pegar ele No meio do ônibus Tipo no meio No meio de um lugar Muito perigoso Que vai ter um assaltante Peraí só um segundo Deixa eu capturar aqui O meu tio É mais ou menos isso Entendeu Então eu vou jogar essa porra Em lugares que eu provavelmente Vou perder meu 3DS Então esse é meu medo De De comprar um portátil Por isso talvez eu compraria um Wii U Por causa do Super Smash Bros Que caralho Falando do 3DS O 3DS tem 11 milhões de unidades vendidas Só nos Estados Unidos Só Só nos Estados Unidos 11 milhões O que? O 3DS 11 milhões de unidades vendidas Só nos Estados Unidos É 3DS Só lá 3DS vem sempre O portátil sempre vem Nossa o Pokémon Fudeu Começa Ah 3DS Pokémon Ai Todo mundo fica maluco Mas não é só Mas eu Dá a bunda e compra Não é só Pokémon não Ô Ô Matheus Vou ser sincero Eu tô com 3 Pokémon é o que a galera A galera pira Não Agora é o carro-chefe Mas eu tô Sinceramente Eu tô Eu tô tendo Tanto jogo bom nele Tanto jogo bom Por exemplo O O Luigi's Mansion 2 É maravilhoso O Fire Emblem O Fire Emblem Que é um RPG Foda O novo Zelda Entendeu O próprio Os próprios Super Marios O O O O Mario Kart Entendeu O Super Mario 2 O Mario O Mario Land Cara Ele tem tanta Mas tanta coisa Ó Vai vir agora O novo Yoshi's Island O Yoshi's New Orleans Chega agora em março O jogo da Opa Desculpa O jogo da Disney Vai chegar também O Bravely Default Que é um RPG Foda Tem muita coisa Pra sair Pra ele É As vendas dele Tão escandalosas Detalhe Mais de 16 milhões De games No 3DS Em formato físico Digital Vendido Só nos Estados Unidos Você imagina Essa porra No mundo todo Caralho O bichinho Tá poderoso Rapaz O que a Nintendo Não tem no Wii U Ela tem no 3DS Mas o Wii U Tá começando A subir as vendas Ele chegou A 5 pontos A Nintendo Queria vender Ela baixou Um pouco As estatísticas De venda Mas acho que Ela não tá surpreendida Mas é absurdo Eu tava avaliando Em algum lugar Hoje Acho que foi Na própria Source World Que a própria Nintendo O lançamento Do Wii U Muitos executivos Da Nintendo Não conheciam Não sabiam O que era Xbox Live Nem a PSN Não sabia Não estavam nem ligados Como assim? Esse cara Ele vive Numa montanha Azul Mas o Matheus Eles não sabiam O que era A Live e a PSN Porque o Wii Não teve isso Então pra eles Não tava dizendo nada Eles começaram A pegar isso Agora pro Wii U Executivo De uma empresa Que não conhece O mercado Isso não faz Nenhum sentido Depende A Nintendo Ela tem uma coisa A Nintendo Ela tá com interessante Ela só Aparentemente Ela só Ela só Mete a cara Ela procura saber O que Interessa a ela Ela acha que ela Totalmente Autosuficiente E ela Eu não sei não Ela tem Confiança É muito estranho É muito estranho isso Não olha só Eu entendo Luciano Mas olha só Numa empresa Onde os próprios Presidentes O próprio presidente Da Nintendo Já falou Quer dizer Eu não lembro agora Se era o presidente Desculpa Mas era um cara Importante Se ele saiu em uma notícia Da Nintendo Com certeza Era importante Mas então Um dos próprios Executivos da Nintendo Falou que Pô Eu não sei De onde vem Essa briga Porque eu gosto Tanto do Xbox Quanto do Do Playstation E aí Um dele Os outros caras Os engenheiros Não conhecem Eu não sei Cara Acho difícil isso Acho que Eu entendo Que assim Talvez eles não usem Talvez eles não usem Entendeu Mas acho que Eles devem conhecer sim Cara Até mesmo Porque Assim Desenvolver Aquele online Da Nintendo Não Porque aquele online Da Nintendo É muito chato Cara É muito Eu odeio Aquele código gigante Cara Pra digitar Cara É totalmente Disprático É contra Não é ICQ Cara É o ICQ Tá ligado Eu me senti no ICQ De novo Com aquela porra É IC Contra o movimento É Pelo amor de Deus Na moral Se a Nintendo Quiser brigar Assim com o grande Eu acho que A atitude dela Acho que ela nem quer isso Mas Eu também não acho Que seja Detalhe Essa história Da Live PSN Foi falada Por um Suposto É É Cara que Trabalhou Com Um negócio Confuso Uma porra Eu sei lá E aquele negócio Será que isso é verdade mesmo? Não Eu entendo Eu entendo até Cara Eu entendo até Será que isso é Totalmente verdade Assim Às vezes tem que filtrar Muita coisa Eu não duvido um pouco Não Porque o Yu Como eu falei A Nintendo Ela tem A Nintendo É autossuficiente Então ela nunca se aprofunda Em nada E que ela acha Que não vale a pena Não Com certeza Ela não achou Que não valia a pena Então ela não ligou Agora pro Yu Que ela começou A se ligar nisso Não Eu não sei Eu não sei Cara Eu acho que Eu acho que Você pegar Os números Do mercado A Nintendo Ela tem Ela tem sempre Altos e baixos E tipo Esse alto Assim É estranho Porque ele também Combina com os lançamentos De Pokémon Né cara É E tipo Esses altos O alto O alto mais recente Não é tão alto Quanto o anterior Ou seja A empresa sempre Tá fazendo Uma exponencial Em declínio Porque comparado Como era a Super Nintendo Que ela controlava A porra toda Então Eu acho que com o tempo O próprio nome Nintendo Vai se desfazer Com o tempo E ela Se ela não fazer nada De novo Ela vai começar A entrar em decadência Muito séria Mas o Matheus Isso aí é uma coisa Que eu não creio Sabe por quê? No Japão No Japão A casa da Nintendo Ela está Muito bem Ela tem Ela tem o mesmo Olha só Ela tem o mesmo Totalmente oriental Então Ela tem o mesmo Ela tem o mesmo desempenho Que o PS3 tinha No seu lançamento Eu vi Eu vi No Japão Que a casa da Nintendo A Nintendo Manda ali Olha Eu continuo Sem acreditar Que o cara Não conhece O Ivo Olha só Olha só Não Escuta só Só escuta O comentário Eu acho que Mas eu já ouvi Várias notícias Relacionadas assim Ao sucesso da Nintendo No Japão No Oriente De uma forma geral A Nintendo Ela tem um sucesso Bem maior Do que no Ocidente Isso é É fato Agora a questão É a seguinte Eu já vi muitas notícias Falando que no Japão O Xbox Tem vendas ridículas E o PS3 Também não tem vendas Muito altas Se comparadas É claro Porque pra mim Qualquer venda é alta Porra Vender 500 Consolos pra mim Já é coisa pra caralho Cara Fazer um produto Que 500 pessoas Quiseram comprar Porra Pra mim já é alto Pra caralho Mas Pra essas empresas Gigantescas Absurdas É um negócio Impensável Não daria nada Então Eu acho que Realmente Com sucesso da Nintendo No Japão Eu acho que ela pode Acabar abafando Mas não chega ao ponto De De É De negar a existência De outros Entendeu Com certeza Mas Você acha que eles Tem que investir Em online? Com certeza Cara Eu acho Eu acho Eu acho que a Nintendo Ela não precisa Criar coisas novas Eu acho que ela precisa Atualizar coisas antigas E por antigo Eu não quero usar O pejorativo Porque todos sabem O quanto que eu gosto Dos jogos antigos Da Nintendo E Luciano Depois que você postou Umas notícias lá De Link Between the Worlds Eu fiquei Muito tentado A comprar o 3DS Mas como já disse Estou pensando Eu tô jogando ele aqui Gente Cara O jogo Deve ser muito foda Cara Eu tô jogando ele aqui Igual o Link to the Past Não é? Cara É muito incrível Muito incrível É sim É sim Nossa brother Cara Como eu quero esse jogo Cara Como eu quero esse jogo Estou jogando ele aqui É um negócio assim Caraca Escandaloso Você joga E você fala assim Uau É o mínimo que você fala Você fala Caraca É muito incrível Mas é muito incrível Sei lá Ou a Nintendo Eu acho que a Nintendo Tem que fazer alguma mudada Ou tentar se atualizar Se adequar ao mercado Ou ela vai ser Na mesma empresa Totalmente oriental Não sei Tem jogos Tem jogos Que já fazem Muito mais sucesso Lá Do que aqui E também alguns Fazem sucesso Víde Monster Hunter Sim Mas Eu não sei Cara Eu acho que o seguinte Eu acho que qualquer pessoa Que chegue Eu estava até comentando isso Com vocês em off Anteriormente Mas qualquer pessoa Que chegue e fale assim Não a Nintendo está morta Nos próximos anos Acho que a pessoa Tinha que ter o mínimo bom senso Porque fazem isso Com a Nintendo Desde 1996 Verdade Ou seja Já estão aí Há quase Há quase 20 anos Tentando matar a Nintendo E a coitada sobrevive É não Dá uma porrada Não Coitada não Coitada não Desculpa Coitada é quem fala Coitada é quem fala Eu acho que as pessoas Olham mais para o mercado ocidental Do que para o oriental É cara Eu acho que sim As pessoas não olham Para a história da Nintendo O Matheus É verdade é Eu acho que assim Cara A Nintendo Ela tem um declínio Quem vive Passado é museu Mas Mas Eu não sei Cara Olha só Se a sua casa Não tiver alicerce Ela tomba Não adianta Cara Olha só Eu acho que é o seguinte Cara Eu acho que a Nintendo Ela realmente Ela Não Mais uma vez Ela não precisa trazer Coisas novas Ela precisa atualizar Coisas antigas Entendeu Eu acho que Essa é a minha opinião Tá Essa é a minha opinião Então Eu não vejo A Nintendo Ela em declínio Eu vejo a Nintendo Ela Num processo Empresarial Dela Assim Como é que eu posso Como é que eu posso explicar Eu quero explicar isso Para não ficar Não ficar como Não ficar como Se eu estivesse Protegendo a Nintendo Ou como se eu estivesse É É Dizendo que a Nintendo É linda E que todas as outras São ruins Mas eu quero dizer Que o seguinte O mercado É um Tá O mercado Ele é um Isso é fato O mercado É mundial Ah Ele faz mais sucesso lá Sim A gente pode dividir Por região Mas o mercado É mundial O que que acontece A Sony E a Microsoft Tiveram um aumento Muito grande Entendeu No mercado Nos últimos anos E por últimos anos Eu quero dizer Desde o lançamento Do PS1 Que Luciano Me esclarece aí Que data Eu sou péssimo Cara Lembra a data Do PS1 96 Quem foi É então Foi quando começaram A matar a Nintendo Cara O mercado Eu vou me colocar em números O mercado é 100% Entraram duas empresas Que cresceram absurdamente A parcela da Nintendo Vai diminuir Isso é fato Mas A gente não pode considerar Que o mercado aumenta Cara Mas olha só O mercado é Olha só Eu tô dizendo Presta atenção Os números da Nintendo Em comparação ao passado Eles não estão menores Eles estão menores A fatia que ele domina É assim que eu vejo Pelo menos Ah sim Entendeu Tipo assim Pode ser visto dessa maneira também Tipo assim Até porque Aproveitando o seu res Você acordou comigo Também Eu vi um vídeo Eu nem vi o vídeo Eu vi uma Uma imagem O nego perguntando assim Saiba se você é um Grown up gamer Sei lá Lá fora Aí ele botou Um personagem De jogo antigo Com a barba E caiu tudo grisalho O que isso quer dizer? Se você envelheceu Você Envelheceu Para os games Isso quer dizer o que? Se aqueles jogos Que você jogava Se aquele estilo Que você jogava Você já não Não liga mais Você esqueceu mais Interessa mais E aquele negócio Foi o que eu falei Com o White Raras pessoas E isso eu me incluo Raras pessoas Tem aquela A mesma sensação Quando jogam O jogo Que jogou A Master System E Mega Drive Tem a mesma sensação Jogando ele Como por exemplo Eu Toda vez que eu jogo Um Phantom Style Eu adoro Entendeu? Eu tenho Eu tenho A mesma vontade De jogar o jogo Que eu tinha Na época atrás Nostalgia Entendeu? Muita gente não tem Mas sabe o que pode Eu digo também Sabe o que é também? Hoje em dia A galera que curtia Naquela época Envelheceu Óbvio Todo mundo Cresceu E na moral Naquela Na nossa época Também Que nós jogamos Tudo Criança Era criança Criança Agia como criança Não é questão De discordar A questão é o seguinte Hoje Hoje Criança com 7 8 anos Não pode deixar Deixando estar em Facebook Em Twitter Em cacete Mas eu duvido Ninguém brinca mais Ninguém faz Cacete de nada Cara Se tivesse Facebook Naquela época Todo mundo ia usar Cara Mas peraí Rapidinho Eu avanço Não precisa ser negativo Nem positivo Eu avanço Essas coisas mudam Não Sim Sim Eu concordo Com você Mateus Mas olha só Mas isso Justamente prova Que houve uma mudança No comportamento Quando eu fui criança E quando as crianças De hoje Mas o meu ponto aqui Não é nem esse Cara O meu ponto aqui Ele vai mais além É como as crianças Estão se comportando Em relação aos jogos Hoje Tá Porra cara Eu fui Eu tava lendo aqui Um post de um amigo meu Falando sobre League of Legends Aí o moleque chegou E meteu assim Ele falou assim Ah Você que fica jogando Esses jogos de viadinho Aí Não sabe nem O que que é uma buceta Aí eu fui ler Eu fui ler Eu fui ler Fiquei olhando Fiquei Falei Caralho Peraí Deixa eu ver essa porra Aí fui ler Quando eu cliquei Quando eu cliquei no perfil dele Filho O moleque não deve ter Nem pentelho Caralho Cara Então é esse tipo de coisa Eu acho que os jogos Hoje eles não criam Aí é que a diferença Eu acho que o Luciano Generalizou demais No que ele falou Não Ei O que eu não falei Não é em modo geral Eu falei É o que nós estamos vendo Tipo esse exemplo Não, não Olha só Rapidinho Deixa eu explicar Por que que eu acho que você Falou de um modo muito Pesado É isso Não, não Não muito pesado Eu acho que muito geral Porque assim Você não Não é que as crianças Não são mais crianças É que hoje O comportamento das crianças É diferente dos nossos Entendeu? Não é que a criança Não é mais criança Você pode comparar Uma criança de hoje em dia Os pensamentos dela Com crianças do passado Que tem acesso A culturas diferentes Informações diferentes Exatamente Agora Qual é a questão Assim Em si Hoje Você vai falar Com um moleque De um jogo Tipo assim Cara Eu hoje vou jogar Por exemplo Eu vou jogar videogame Com meu irmão Cara Eu sentar pra jogar Umas três ou quatro Partidas de FIFA Com ele é o limite Porque depois da quinta Se ele me ganhou alguma Parceiro Ou eu tenho que esculachar Ele muito Ou se ele me ganhou alguma Ele começa a encher o saco Tipo Caraca Como isso é ruim Cara Eu vou jogar com uma pessoa Por exemplo Eu joguei com o primo Da minha namorada recentemente Eu ganhei uma partida dele De dez Que a gente disputou Mas Ele tem mais ou menos Minha idade Em mais um momento Nenhum A gente chegou E começou a brigar Pela parada A gente jogou Se divertiu Eu ri A gente deu de um pro outro E pronto É isso aí Tipo assim Hoje você não consegue mais Ver a diversão Nisso Você não consegue ver É o melhor Você não consegue ver Não Você não consegue ver As crianças se divertindo Eu continuo conseguindo Ver diversão nisso Entendeu Então cara Eu acho que é só A diferença De infância A diferença das crianças É que Pô Tem complicado demais As coisas Complicado demais Verdade É aquele negócio também Não é Cada 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 criança Ou cada pessoa Tem Age de acordo com a época O jeito que é criado A questão de criação Nossa Na nossa época A galera Que criada hoje A diferença Tudo bem A gente não pode comparar Mas a diferença É que na época Que a gente era criança A gente era tratado Pra agir como criança A criançada hoje Já tá Já tá Já tá A minha geração Já é um pouco A minha geração Já é um pouco Diferente da do Luciano São o que? Quantos são as diferenças Luciano? Doze? Quinze? Você é quantos anos? Eu tenho vinte e dois Eu tenho vinte e quatro Então são doze Então cara São doze anos de diferença Então assim Quando o Luciano Tava aí Entrando aí na adolescência Tava nascendo aí De fralda É aquele negócio Igor Você A gente Você pelo menos Você tinha seus Você tinha seus pais Ali com você É cara Mas não é nem questão disso Cara Porque eu acho que os pais Fazem boa parte disso Tipo Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Quando eu fui comprar A FIFA 14 Rapidinho Antes de eu começar a falar Eu ouvi que o Matheus ia falar E a gente não deixou Fale Matheus É Mas vocês falam como se A predominância do mundo De jogames Fossem crianças Mas todo mundo sabe Que a maior taxa De jogadores Eu acho que são as crianças Da minha época que cresceram Exatamente É entre 18 e 35 anos É Eu acho que são as crianças Da nossa época que cresceram Aqui Agora eu vou te dar um exemplo Agora Matheus Isso eu vi Isso eu vi Eu acho que eu me arrependo Até agora De não ter falado nada Eu fui na FENAC Aqui no Rio de Janeiro Pra comprar o FIFA 14 Porque tava em falta A FIFA 14 Aqui no Barra Shop Aí eu fui lá Aí eu cheguei lá Porque tipo assim Na loja americana Tava 129 Lá não tinha Eu falei Bom Só vou comprar É só achar esse preço Beleza Cheguei lá na FENAC Comecei GTA 5 Mortal Kombat Far Cry Achei o PES E achei o FIFA Aí fiquei Porra PES eu não sou muito fã Vou comprar o FIFA mesmo Agora vamos ver Como que eu vou fazer isso Eu vou comprar no cartão Enquanto eu estou pensando Batutando na cabeça Conversando com a minha namorada Amor Vou fazer isso com o meu dinheiro Vou fazer isso Tá tranquilo Tá beleza O que você acha Se você quer Você trabalha pra isso Então Nesse momento Eu escutei um pai com filho Então É esse aqui que você quer Aí eu olhei assim pro lado O moleque não tinha O moleque batia na minha cintura Brother O moleque não devia ter mais Do que uns 8 ou 9 anos Pai É esse aí mesmo que eu quero Qual era o jogo Exatamente Então cara Eu não acho que Sinceramente Eu não acho que Que O Que o jogo em si Ele Ele tá errado Ou que as crianças estão erradas Eu acho que Tá muito banalizada A questão Entendeu Então o que acontece Se dá alguma coisa errada A culpa é do jogo Se dá Se Não se dá a atenção devida Porque na verdade A culpa é dos pais E não me excluo desse grupo não Meu irmão tem 14 anos E joga GTA V comigo Mas o Iago Mas assim Isso depende Isso é a mesma coisa Não Claro Depende de criação Depende de muitos fatores Não Quer ver outro fator também Isso que a gente pode dizer O mundo hoje em dia Tá muito fresco Sinceramente Igor Você Fala sincero Igor Eu com 10 ou 12 anos Eu não lembro de idade Eu joguei Mortal Kombat No arcade Nunca tinha vontade de sair por aí Porra Não Você quer falar que o gráfico de Mortal Kombat Na época Na época Meu pode ser Olha só Não é isso não Luciano Eu acho Olha só Deixa eu só Te mostrar o ponto de vista deles Que eu tento entender até hoje Não Porque com o realismo Cada vez mais próximo Você não consegue diferenciar Verdade Ok Ok Cada vez É Isso Assim Você quer um exemplo disso? É um exemplo válido Como é que Não Deixa eu te explicar Você quer ver um exemplo disso? De equipamentos que transformam a sua realidade Que alteram a sua forma de agir Óculos Rift Você viu os caras que jogaram aquilo ali por umas 3 horas seguidas? Como é que eles ficaram? Tem coragem Não Mas você ficou Você viu como é que eles ficaram? Eu não As pessoas começaram a apresentar tontura Elas não conseguiam mais Elas não tinham noção de profundidade tão apurada Então assim Aquilo ali apresentou uma debilidade Apresentou uma deficiência naquele momento para as pessoas Então por que o realismo dos jogos violentos não pode afetar? Então esse é o ponto de vista deles O que eu discordo É que cara É É Queria botar no rabo dos jogos essa parada Não é tão simples Não é culpa dos jogos com certeza não 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 Com certeza não Mas é porque isso é um assunto tão batido Que eu não quero entrar nessa parte Eu quero entrar na parte de que De quem pode ser a culpa Ao invés dos jogos Que pode ser nossa De deixar a criança jogando esse jogo Eu deixo o meu irmão jogar É claro que eu reforço para ele Não pode passar de tanto tempo Entendeu? Que eu acho Que ele vai estar bem Mas é isso que é importante Entendeu? Essa parte Eu não deixo faltar Porque cara É assim É o que eu acho certo Mas porra Agora que imagina o pai Que porra O pai trabalha de segunda a sexta O maluco está lá Porra Se eu fui dando para poder dar uma vida para o filho Aí o filho pede até assim Que ele vai lá e dá Aí Segunda a sexta O cara está trabalhando Que fica com a criança e a mãe Que não dá a devida atenção Naquele momento Mas ô Igor Você concorda que muito pai Muita mãe hoje Pega essa porra Dá para os filhos Sem nem olhar o que quer Justamente para deixar o menino Quieto no canto lá Ah sim Não discordo E isso é ruim Porque eles tinham que estar junto Ah com certeza Com certeza Mas eu acho que tipo A maldade De uma coisa Por exemplo De um jogo Está muito do ponto de vista Que você pode ver ele Porque tipo Eu joguei em Mortal Kombat Quando sei lá Tinha sei lá Cinco, seis anos E tipo Hoje eu não passo sem merda Como muita gente faz Sabe Eu acho que É muita variável Não é só O moleque vai jogar O jogo lá Que mata a gente Eu acho que tipo Não é isso que influi Não Com certeza Não é Não é o que influi Na Não é o que influi Na Na No resultado Mas é É o negócio assim Meio É mas estou vendo Se a gente ficar discutindo Isso aqui A gente vai virar um podcast Nós vamos gravar um podcast Porra cara É só perder a ligação A gente estava falando de Nintendo A gente começou a falar Exatamente A gente começou a falar Do público de hoje A gente começou a falar De crianças Mas sabe por que Públicodisticamente Crianças É que começou a ligar Caraca Na moral Quando você lembra De Nintendo Nintendo É igual Nostalgia Pra mim Pra você Pelo menos Então é inevitável A gente seguir esse caminho É inevitável Cara A gente tem que parar um dia Fazer um podcast Disso Mas assim Papo de Papo de que vai dar Umas 6 horas Tranquilo Tranquilo Eu divido Eu não tenho Tranquilo Tranquilíssimo Falar uma coisa pra vocês Aproveitando Isso nem está na pauta Mas eu vou tocar Porque eu achei interessante Essa semana Quem me acompanha No Facebook Lá Luciano M. Coelho Ou a Sussu LBR Viu que eu postei lá E eu quero saber A opinião de vocês Essa semana Aparentemente E não sei se fosse a semana Ou quando que foi Parece que finalmente O Moacir acordou Eu vi Cara Eu vi Pra quem não Tá sabendo Pra quem não Tá sabendo O Moacir postou Uma parada No Twitter Dizendo que agora Ele vai Jogar Vai pra justiça Vai aos tribunais Reclamados Pessoas abusivas Praticados pelas Empresas de importação É pelos impostos Malditos Entendeu Então Eu postei lá Com a seguinte frase Parece que o Moacir Finalmente acordou Pra realidade Cara Na moral Pra quem lembra Ou pra quem ouviu Eu fiz um podcast Com ele Aquele papo sério Deu eu Só eu e ele Vai ficar um negócio assim Perguntar tudo Que nunca teve coragem De perguntar Nada de ficar puxando o saco Perguntei mesmo Dane-se Eu falei Falei na frente dele E quem ouviu sabe Que eu não acredito No projeto No jogo justo Não por causa dele Mas porque ele tá No ninho de cobra Eu já falei Isso pra ele Todo mundo sabe disso E eu falei Na cara dele Na cara fica pesado Naquele podcast Naquele podcast Ali me fez Na cara fica pesado Falei na frente dele Aí ele foi E botou o seguinte No Twitter Amigos Estamos trabalhando No documento judicial Que eu tô convidando Pelos preços abusivos Dos impostos Agora estarão os tribunais Na moral Quem quer começar Aí com o MET Vocês acham que isso vai dar Alguma coisa Você acha que esse é o caminho Ou é um assim Porra Não tem mais o que fazer Vamos com pau Olha Do jeito que a justiça brasileira É babaca Eu acho que esse pode ser Um caminho Bem viável Eu acho Eu acho que pode dar Algum resultado Será que não é Tipo assim Não tem mais o que fazer Vamos com pau agora Não Mas isso Mas já não tem mais o que fazer Há muito tempo Já não tem mais o que fazer Há muito tempo Entendeu Aceitar a realidade É o que todo mundo Considera viável Eu discordo Mas eu também não Eu também não saberia Dizer por onde Eu começaria a tentar mudar isso É bem complicado Eu acho que não tem outra solução Você sabe o que, Matheus? Dessa história toda Eu até achei estranho Você pode passar a coisa Porque eu não sabia Que a gente poderia Processar nosso próprio governo Achei isso meio É meio sei lá Eu não sei se é exatamente o governo Porque Eu acho que é um processo também Ele vai Eu acho que Eu acho que é uma Eu acho que talvez seja um processo Obrigando uma revisão Entendeu É Instaurando alguma coisa Algum tipo de De Sei lá É Eu não sei se CPI é o nome correto Mas enfim Desentendendo o que tu falou Essas coisas são muito complicadas É Eu acho Eu acho interessante Eu pra mim Ele tá fazendo isso Porque ele viu Que não tem mais o que fazer E agora é partir pro pau Não tem solução Ou vai agora Ou não vai mais Se as empresas Acredito que se as empresas Conseguissem Aderir a ideia O governo O processo conjunto É O governo Ia ter que Ia ter que mudar As esperadas Porque Ele ia ter que fazer isso Mas Como a minha consulta Conseguiu agora Conseguiu Há dois anos atrás Abaixar o preço Dos jogos Para 360 Sei lá Fala aí Eu conversei com um amigo Meu essa semana Sobre a questão De jogos digitais O quanto que eu acho Que a Steam Machine Vai mudar O mercado De jogos digitais O comércio De jogos digitais E gostaria de vir E gostaria Quero estar aqui E acredito que vou estar Nos próximos cinco anos Para ver essa mudança Eu cravo cinco anos Eu estava lendo Muitas matérias Sobre A possibilidade Que o Xbox One E o PS4 Tinham De ser Exclusivamente Mídias online Mídias digitais A gente falou isso Que podia não vir com o leitor Exatamente Exatamente Falando nisso Fala Matheus Aí Esqueceu A gente atrapalha tanto ele É foda Aí Tipo Mas eu acho que Eles não colocaram Não focaram mais Tanto na parte De mídias digitais Principalmente porque O público foi muito contra Verdade Principalmente Principalmente quando o Xbox Falou Tinha que ser 100% online Ele foi babaca Todo mundo sabe Minha opinião sobre isso E eu deixei bem claro Isso em todos os podcasts Que eu falei E várias pesquisas Foram feitas E teve uma pesquisa Que perguntou Se ninguém queria Que os videogames Fossem só digitais Em vez de físico Deve 70% de negatividade Não Ninguém quer videogame Só digital Muito menos as lojas Que vão perder Em venda Em certos aspectos Eu prefiro muito Oi Matheus Tem o lado positivo Tem o lado negativo Outra coisa Como qualquer coisa No mundo Eu acho que a Steam Tem a abertura de mercado Que a Microsoft Não teve pra implantar isso Exatamente Porque a Steam Ela já tem O digital implantado Ela já tem O 100% implantado E atrai um público Completamente Diferente Entendeu Completamente Diferente Mas eu hoje Olha só Eu vou te falar Uma coisa que eu vi Recentemente Te falar uma parada Que eu vi recentemente Que me deixou Eu tava comparando O que eu vi Há uns 5 anos atrás De briga entre NVIDIA e AMD E que eu não vejo hoje Eu vejo briga Entre consoles Mas eu não vejo mais Briga entre NVIDIA e AMD Eu vejo brincadeira Eu vejo zoeira Como sempre vai acontecer Entendeu Mas eu não Exatamente O Rue O Rue Agora eu não vejo Mais tanta briga Quanto eu vi antigamente E eu acho que isso Vem diminuindo Parando agora assim Rapidinho Fazendo um balanço Aqui Eu acho que isso Vem diminuindo E eu acho Que a crescente Tá nos consoles Então eu acho Que a Steam Vai ter a abertura De mercado Que ela precisa Pra isso E com um catálogo Invejável Falando nisso Vamos lá Vamos lá Steam Machine A Valve disponibilizou O catálogo Do Steam Machine Mano Primeiro lugar Acho que é muito pequeno Isso que eu ia falar Agora detalhe Na moral gente Isso Esses preços aí Na moral Eu vejo Eu vejo Vamos lá Acho que eu vejo Dois problemas A quantidade de jogos Eu acho que tem Três problemas A quantidade de jogos Features Que tem pro console Coisas como hoje Tudo é central De entretenimento Coisas que Talvez não tenha Existem machines E o preço Do Das máquinas Que é muito alto Sim De um modo geral Cara então A Steam é linda A Steam é É uma gostosa A Steam é uma safada Eu amo ela De paixão É Pela primeira vez Num Steam Summer Sale Steam Summer Sale Esse foi Não Esse foi de final de ano Foi o Inter Então Pela primeira vez Numa venda de final de ano De Steam Eu não gastei Mais do que Quarenta reais E hoje eu posso dizer O meu catálogo Está completo Eu gosto dele Do jeito que ele está Eu não compro Mais um jogo Tão cedo pra Steam Pode ser que a manhã Depois eu compre Talvez o DayZ Mas não Não do jeito Que eu estava comprando antes Agora cara Eu tenho que te dizer Ponto fraco Da Steam Machine Linux Cara O Steam OS Baseado em Linux Eu acho que eles estão Jogando o nome deles Muito Muito a risca Muito a risca O Linux Ele não é Uma plataforma Que nem Que nem O Xbox E a Microsoft Que vão fazer As empresas Querem criar Pra elas Entendeu Então a Steam Machine Ficaria limitada A jogos da Valve Que aceitam Linux Alguns outros jogos Tá Vamos lá Não vamos ser genéricos Alguns outros jogos Que aceitam Linux E os Indie Eu não entendi Por que Porque eles não Eles não fizeram Um novo SEO do zero Cara Porque assim O Linux O Linux é um SEO do zero Não pode ser assim Porque o Linux Ele tem muita customização A Steam Machine Uma customização do Linux É como se fosse uma arquitetura O Steam OS Exatamente O que eu acho É o seguinte Eles quiseram Eles quiseram Travar uma guerra Desnecessária com a Microsoft Entendeu Se você pegar O último relatório De O último relatório De dezembro Entendeu O Windows 8 Ele vem aumentando Com os usuários De Steam Então quer dizer Até Até a ovelha negra Porque o Windows 8 Tá uma merda Gente Ele tem bug pra caralho Ele tem um monte De defeito Chato Dá uns problemas O 8.1 O 8.1 Eu tô Tá suave aqui O 8.1 Ele não tem O 8.1 Ele não tem Ele não tem Ele tem muito defeito Com um drive Então quer dizer Eu não tive um problema Com o 8.1 E agora eu tô usando Ele a mesa Mas cara Olha só Você tem que entender Quando você bota Um high-end PC Quando você pega E bota uma placa Fudida Que precisa de um Gráfico de última geração Que precisa daquele Drive Fudidamente Fudido Pra rodar a parada Cara Você vai ter Algum probleminha com ele Esse é fato Agora É claro Teve gente que teve Mais do que outros Isso sempre vai acontecer Também com qualquer eletrônico Agora Pra mim O ponto fraco é esse Da Steam Machine E eu acho que se A Steam Machine Ela não vingar O motivo é esse Porque cara Eu não vejo motivo Pelo qual a ideia Não vingaria A não ser esse Essa maldição do Linux Ah A gente vai falar Caralho É porque você não sabe mexer Não sei mexer no Linux Não sou experto no Linux É É mal Eu acho que se eu soubesse Ligar e bootear no Linux É Seria muito E não tenho vontade De aprender agora Não tenho Não tenho Pode ser que pra frente Eu tenha Mas hoje eu não tenho Mas eu fiquei muito triste Eu fiquei muito Assim Eu já esperava algo do gênero Eu só esperava Que até o lançamento Da Steam Machine Até esse ponto Que a gente tá hoje Eles tivessem Colocado mais jogos Pra dentro Entendeu E eu não vi isso Eu hoje vejo mais jogos Se eu não me engano A Steam tem mais jogos Pra Mac Ou melhor Aquele Steam Play Que eles lançaram Há bastante tempo atrás Diga-se de passagem Se comparar da Steam Machine A ideia da Steam Machine O Steam Play Que também funciona pra Mac O Steam Play na verdade É pra Mac Linux Mas os que são pra Mac Eles são Se eu não me engano São mais números Do que pra Linux Agora cara Olhando as máquinas em si Vamos olhar agora o hardware Como hardware Eu fiquei fascinado Cara Devo dizer que é da Alienware Eu compraria só pelo enfeite Porque ela é linda demais Você acha que os preços Equivalem a esse Sim A que foi mostrado Os preços estão justos Acho que sim Caralho Tem um aqui De até 6 mil dólares Para Sim Mas os 6 mil dólares Tem um HD de 16 TB Você sabe quanto é Custo um HD de 16 TB Sua vida Pois é Olha só Você sabe esse seu rim Que você tem aí na esquerda Pega os dois Que não dá o HD É foda cara E a única máquina Que chega a 6 mil É a que pode chegar Até 16 TB Algumas tem 1.389 499 Pra cima 2.600 Eu prefiro comprar Aqui Em 2060 eu prefiro comprar Todos os videogames Na moral Eu compro os 3 O Wii U Xbox 11 PS4 Pronto A máquina da Zotac Ela parece um mini roteador Ela vai ser uma máquina Olha só Se você gosta de um console Esse tipo de Deixa eu ver Como é que eu posso Organizar isso De uma forma simples As máquinas Elas claramente Você vê a diferença Entre uma máquina e outra Não tem como caber Uma placa de vídeo Boa Absurda Numa máquina do tamanho Dessa da Zotac Numa máquina do tamanho Dessa da Gigabyte Eles são consoles Que até A Steam Machine Ela é muito variada Entendeu Ela é um console A Steam Machine É uma ideia Os consoles São completamente diferentes Tem um console aqui O Scan NC10 Que ele custa 1090 dólares Ele tem Um Core i3 A GTX 765M Que é a versão É a versão Para notebooks É 8 GB de memória RAM E 500 HD Meu cara Aquilo ali parece ser Um HD portátil Da Sony Meu cara Como é que aquilo ali Vai ser um high end PC Mas eu não duvido Que elas façam Eu não duvido Que elas façam bonito Não Eu só acho Que ela não vai ter Uma gama Para fazer tão bonito Entendeu Agora eu acho Que essa máquina Vai competir muito Com o Oya Entendeu Ah o Oya É bem mais barato Beleza Mas eu acho Que ele não tem O poder de processamento Que essas máquinas Vão ter Entendeu Então acho Que elas vão Atrair nichos Diferentes No mercado E acho Que tem mercado Para elas Se a Steam Conseguir Botar o nome Dela nas costas Botar o nome Assim ó Falar assim ó Traz para o Linux Que eu garanto venda E as empresas Vierem Aí meu cara A gente vai ver Uma revolução Eu acho Eu acho Nem digo Da Steam mais Mas o problema De um PC Em geral Eu acho Que muitas empresas Ainda não veem O PC Como um negócio Tão lucrativo Assim Quanto para as plataformas De consoles Eu acho Cara Eu vou te falar Eu acho Meio receiosas Talvez um pouco Investir mais Na plataforma O PC Talvez Se arraste Ainda mais Então cara O que acontece Eu acho Que São mercados Diferentes Entendeu A pessoa que gosta Do console Ei Luciano Você também é um dos caras Que eu vou usar Como exemplo Por que você diz Para mim Que prefere console Porque é botar o jogo Lá dentro E funcionar Eu gosto De ter a liberdade De pegar Coloquei o jogo Sentei e joguei Eu não quero pegar Um jogo Mas assim Será que roda Será que não roda Tudo bem Com essa máquina Foda Para caralho Você não tem esse problema Pô beleza Vai rodar tudo Mas de repente Aquele negócio Tem um drive Tem um negocinho Mas olha só Essa é a questão Essa é a questão Olha só A Steam Machine Ela vem com uma arquitetura Puramente de computador Entendeu Ela vem com uma arquitetura De computador E não me leva a mal Luciano Eu continuo apostando Nesse como futuro Agora a questão É a seguinte Cara Você vai ter Essa facilidade Que você quer Num console Num computador Digamos assim Ah eu não vou poder Entrar no escape Beleza cara Mas você vai poder Colocar lá Seus jogos de Steam Você vai poder pegar Sua biblioteca digital Que são preços Muito acessíveis Agora me fala Luciano Me fala Você poder comprar Jogos Numa Steam Machine Que custa Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui O modelo Dar uma olhada rápida Num modelo que seja interessante Aqui Pronto Achei Da Die By Power Que é SBX Que sai em 2014 A partir de 499 Vem com CPU Quad-Core da AMD Ou Intel GPU AMD Radeon Da série HD 7000 E a memória RAM 8GB Armazenamento de 500GB Ou mais Luciano Com essa máquina Eu garanto Que você rode Battlefield 4 E uma máquina De 499 dólares Aí existe mais Cine Não roda Uma origem Não Ai meu caralho Você entendeu O que eu falei Né Matheus Não Você entendeu Então tudo bem Eu tô falando De poder De processamento E daí Você tem poder De processamento Mas não roda O que precisa De necessário Para o jogo rodar Caralho Mas o Luciano Olha só Tá bom então Você tá jogando Vamos lá então Você tá jogando Battlefield 4 No Xbox Ou no Playstation 3 Ou no teu 3DS Eu não jogo Porque eu não comprei Mas não é que tá Igor Mas se eu quiser pegar Olha só 80% do mercado Olha só Olha só Eu concordo que hoje Por causa do Linux A Steam Machine é limitada Já disse isso aqui E reafirmo Agora você pegar A Steam Como um todo Porque o futuro Da Steam É a Steam Machine Ela vai continuar Para o computador Mas eles querem A Steam Machine Com seu lugar ao sol Senão não teria Mais de 14 empresas Investindo E 14 empresas Bota aí umas 3 Ou 4 De extremo gosto Refinado Para a produção De máquinas de jogos Tá Agora vamos lá Cara O que eu tô falando É o seguinte Luciano Você Pega uma máquina De 499 dólares Que tem o poder De processamento Para rodar jogos De hoje em dia Eu acho O da Cyberpunk Muito bom também O da Cyberpunk Deixa eu dar uma olhadinha Tem capacidade Para rodar jogos Hoje em dia E não roda Caralho E Mateus Aqui Tem capacidade Para rodar jogos Hoje em dia E não roda o mais jogado Caralho Luciano Isso é momentâneo Luciano A Steam Olha só A Steam Ela começou Só com Windows Aí veio o Mac Aí veio o Linux Então a Steam Ela é uma crescente Cara Uma hora isso vai mudar Uma hora ela vai atingir Mais mercado E sendo que tem jogos Muito bons Para Linux Cara Tem jogos Muito bons Para Linux Vamos só Dar a César Do que é de César Volto a repetir Isso para você Cara Se tem que criticar Por ser Linux Tem jogos Muito bons Para Steam No Linux Miami Hotline É um deles É indie Beleza Mas isso não tira O fato de ser bom Entendeu Rust Que porra Está fazendo um sucesso Fudido na Steam Então assim Tem vários nomes Cara Tem vários nomes A questão é a seguinte Luciano É bem simples A Steam é uma crescente A Steam é uma crescente Você compraria Olha só Você compraria Uma máquina Vamos falar de poder De processamento Eu não quero falar agora De compatibilidade Do jogo Não porque é o ponto fraco Dela Porque isso eu já disse Que para mim Se a Steam De machine morrer É isso Mas eu quero falar De preço Com custo-benefício Por hardware É isso que eu quero comparar Você compraria Um Xbox One Ou um PS4 Ou você compraria Uma máquina Que é mais potente Do que ela Pelo mesmo preço Você entendeu O meu ponto Luciano Mas vou te causar Polêmica Eu pegaria um videogame Não pegaria um PC Não interessa Mas beleza Eu sou jogador De videogame Eu quero pegar Se a Steam Se a Steam Se a Steam Se o Linux Pega Se o Linux Começa a pegar Os melhores jogos De PC Os jogos que tem Ah, não roda a Origin Beleza Concordo com você Matheus Não vai rodar Battlefield Isso é um ponto negativo Até para mim Mas olha só Se ela pega os principais Se ela pega E vamos botar aqui Os top de venda Da Steam hoje Deixa eu dar uma olhadinha Aqui rapidamente Que a minha já está aberta Porque eu sempre estou com ela aberta Mas os top de venda Hoje na Steam São Daisy Rust Que eu falei aí Para vocês anteriormente Darksider Que está na promoção R$24 Jedi Knight Collection Do Star Wars Que tem vários jogos Do Star Wars O nome já diz É uma coleção Assassin's Creed Libertation HD Starbound Hotline Miami Que foi outro título Que eu falei para vocês Também está no top de venda Metal Gear Rise Revenge CSGO Ah, beleza Tem Skyrim Black Flag Call of Duty Ghost Cara, olha só Se a Steam Machine Ela tem capacidade Para rodar isso tudo Sendo Linux E a máquina É mais potente Luciano Se você pega um videogame Ah Beleza Tem os exclusivos Assim como a Steam Machine Também tem os dela Não são tão de peso Não são Realmente não são Mas ela tem os dela Então, cara Se você vai comparar A parada no preço Se você vai comprar Uma parada Que Porra Você com certeza Está sendo burro Igor Pode até ser Igor Só que eu vou Eu não vou por máquina Eu vou por jogos Entendeu Se eu não vou Se eu não vou poder jogar Um Rise Um Forza Um Gears Ou um Metal Gear Um God of War Um Uncharted Uma coisa Eu não quero saber Beleza Olha só Metal Gear Rise O que você está falando Luciano É que É que Se a parada vingar De fato Até mesmo Exclusivos Para a parada Vão aparecer Com certeza Você acha Você acha mesmo Que se essa porra Vingar Vai aparecer Um Uncharted Do Gears of War Com certeza Pode aparecer Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Mas sabe qual o problema Sabe qual o problema Do Luciano Matheus É que ele baseia O mercado de jogos Nele O mercado de jogos É a opinião dele Então ele não pega Ninguém pega Cara Olha só Milhões Milhões De pessoas Pegariam essa porra Porque o preço É viável A CPU é melhor A GPU é melhor O armazenamento é melhor A memória RAM é melhor E pode dar upgrade Você pode ter upgrade E é baseado em Linux Tem um sistema open source Ótimo Mas você acha mesmo Que vai sair esses jogos Você acha mesmo Que a Sony vai lançar Eu acho que vai ser Um Uncharted Não 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 Mas eu acho que vão ser Jogos equivalentes Estão com os contos Eu sei que vocês querem defender A Steam Mas pelo amor de Deus Não Não quero defender A Steam O nível de gráfico De jogos O nível de gráfico De jogos Vai ser ótimo Mas o jogo Como vai ser Então compra lá Então compra lá Xbox One Para rodar Uncharted Compra Porque você prefere videogame Porque o videogame Roda Uncharted O videogame Roda Uncharted Cara, cada um tem seu exclusivo Eu não estou falando isso não Cada um tem seu exclusivo É verdade É isso que eu estou falando Com o PC tem um monte exclusivo Que muita gente não considera Você falar para mim Você falar para mim Que a Steam Machine Olha só A Steam Machine Não tem fatia do mercado Porque usa Linux Cara, parceiro Eu vou bater palmas para você Pelo seu comentário Agora você falar que ela não tem Ela não tem Ela não tem É, fatia do mercado Porque ela não é um videogame Eu não falei isso Parceiro Você falou que você prefere videogame Que você não comprava um PC Cara, eu prefiro Igor, eu prefiro um console Eu prefiro um console Fala a Steam Machine É um console Tudo bem O que que ela Vamos lá Peraí, peraí O que que ela é um PC Eu quero entender Porque o termo personal computer Não é isso Não é isso Você está usando errado Mas eu quero entender O porquê que ela é um PC Eu usei errado a minha vida inteira Não, eu quero entender Eu quero entender Eu quero entender A sua concepção De personal computer Eu não ligo Se é Xbox One Se é PS4 Se é Steam Se é o caralho O meu negócio É jogo E o PC Tudo bem que o PC Tem muitos jogos Fodas, óbvio Mas a maioria dos jogos Foda Estão nos consoles Que são Xbox One PS4 E Wii U E acabou Discordo plenamente Eu discordo plenamente Você tem a sua Você tem A minha opinião é essa Pra mim Os jogos que eu gosto Estão nos consoles de mesa Ponto Sim, cara Mas o que eu estou querendo falar Eu não estou dizendo Que a Steam Machine É uma merda Não, óbvio Quem comprar Vai se dar muito bem Agora Eu sou um jogador De console de mesa Eu gosto da Microsoft Da Sony E da Nintendo Beleza A Steam Machine Olha só Beleza A voz da Steam É assistir esse mercado É um console de mesa Você pode dizer assim Olha Eu não gosto dos jogos Que ela me oferece Eu prefiro ter outro console Pro que ela me oferece Eu vou entender Eu vou concordar com você É sua opinião Por mais que eu discorde E ache que é uma tremenda De uma burrice, cara Uma máquina Que tem o mesmo preço E que é melhor Mas você é por causa dos jogos Assim como Assim como, Luciano Olha só Aí o ponto que eu concordo com você Eu comprei o Xbox Por causa do GTA V Entendeu? Eu comprei o Xbox Por causa do GTA V Só que a minha questão É a seguinte, cara Qual é a fatia De exclusivos Em cada console? Como é que a gente vai medir isso? Em número de jogos? Qual é a fatia Em número de vendas? Qual é a fatia Do exclusivo no console? Entendeu? Eu acho que Se o cara falar assim Olha, cara Eu sou fã de Assassin's Creed Vou comprar uma Steam Machine Para rodar o Assassin's Creed 5 Ou eu vou comprar 5 que eu estou falando Para o futuro, né? Estou falando Quer dizer O 4 é o Black Flag Não é? É Eu não sei Eu estou perdido É muito número É muito número É muito Assassin's Creed É tipo assim Eu sou fã de Assassin's Creed Mas eu vou comprar Qual o console Para rodar Assassin's Creed 5? Espera aí Eu tenho o Xbox O Xbox 2 Por 499 dólares Eu tenho o Steam Machine Por 499 dólares O que eu vou comprar? Eu estou falando Que ela tem uma fatia de mercado A partir do momento Que ela começar a ser compatível Exatamente A partir do momento Que ela começar a ser compatível Hoje ainda não é Hoje é muito conceitual ainda Exatamente Hoje Cara E Matheus Você falou tudo Conceitual Hoje a Steam Machine Ela é uma ideia Ela Ah sim Ela é um produto Vai estar à venda Você pode comprar Mas a ideia Está valendo o nome Se a Steam conseguir Botar no peito E falar assim Vem que eu carrego Vem que eu vou vender Vem que eu vou te dar dinheiro Aí eu não duvido Que ela cresça Tirando Se você pegar os consoles Hoje em dia Tirando os jogos Que são feitos Pela própria empresa Os jogos que são feitos Pela Sony Que são feitos Pela Microsoft Tudo bem que Os consoles Têm que ser exclusivos Mas por que Têm que ser exclusivos Porque eles vendem As empresas fazem exclusivo Para eles Porque eles vendem O contrato com a empresa Se as Steam Machines Chegarem a esse ponto De venda De um console normal Elas também vão ter Essas coisas Que os consoles também tem Esse é o ponto do Igor Deixa eu te fazer uma pergunta Só para você ter uma ideia Luciano De quantos usuários A Steam ela atinge E eu queria comparar isso Em números Quantos usuários simultâneos No Xbox ou no PS4 É o limite É o máximo que chegou Você sabe? Não Como se encontra os usuários? Assim Quantas pessoas jogando Simultaneamente Quantas pessoas acessando Diariamente Ah não tem a mesma ideia Cara A Steam A Steam Ela tem diariamente Uma curva Que vai De 6 milhões e meio A 3 milhões e 900 No mínimo Usando diariamente A Steam Então cara Não me leva mal Cara É uma fatia de mercado Do caralho E essa pessoa Ela não está limitada Porque o que acontece Luciano O que eu quero O que eu quero te mostrar O que eu quero Só o que eu quero que você entenda Na minha opinião E que Não só você Não só você Eu estou batendo muito na tecla Porque eu sei que tem muitas pessoas Que pensam dessa forma Não só você O que eu quero te mostrar Cara É que a Steam Tirando o defeito dela Eu vou repetir isso Quantas vezes for necessário Para as pessoas entenderem Tirando o defeito dela De não ser compatível Com tudo nesse momento A Steam Machine Ela tem uma fatia De mercado absurda Ela tem uma base E ela tem um nome E a gente sabe Que o nome faz muita coisa Ainda mais nesse mercado Tanto que é A partir de mais que a aposta dela Está indo pelo nome dela Não pelo O que? Hoje A Steam Machine lançou amanhã Tá Quem vai comprar? Vai comprar quem? Pô O nome Pô A Steam Assim bagulho maneiro Vai comprar o cara Nos Estados Unidos Que tem dinheiro Que quer ter tudo Eu não vou comprar A Steam Machine Com certeza não Porque cara Primeiro Porque a Steam falou Que pretende Construí-las aqui no Brasil Achei muito legal Isso Mas quero pago pra ver No meu país Eu pago pra ver E quero ver os preços Que vão chegar aqui Porque chegar a R$2,200 Uma Steam Machine Eu prefiro Eu não sei se eu prefiro um PC A Steam Machine Ela tem um hardware Muito bom E o Steam OS Tá num HD Com certeza Vai vir um japonês maldito Pra instalar um computador naquilo E aquilo ali Vai virar um computador também Então assim Pra mim Sempre aparecem os asiáticos Fazendo isso Então Eu acho que também Me atenderia Agora A questão é o preço Eu achei o preço Muito acessível Pô Essa máquina que tu falou Oi Matheus Eu não tinha me ligado Mas ela tá rodando Uma R9 270 Cara Uma R9 270 Eu vou procurar Um benchmark aqui Aproveitando Aproveitando que nós estamos falando De Steam Machines Essa porra toda O Igor Entra logo na série 2014 O que você achou Tal Você tava comentando Antes do Luciano Eu vou te falar Que a menina dos meus olhos Nessa série Foi A pulseira Que você coloca O nome pejorativo Que era Razer Nabu Essa pulseira Essa pulseira Tá dando um problema Porque o Igor O Igor já entrou Hoje Como vocês puderam Ouvir no começo Do feedback Que é aquela conversa Nossa Anterior Passou no começo Do feedback O Igor já entrou Na conversa assim Eu quero meu Razer Nabu Eu falei Pronto Agora Vocês completam Onde que ele quer Entendeu Mas esse problema dele Eu acho que o Luciano Foi tocado Na infância Olha você Que é a Nabu Eu fui tocado Para Ele é muito engraçadinho Isso é trauma Dele na infância O Matheus Ele que é a Nabu Então Mas Faça essa piadinha Infame Você conseguiu Tempo Pra eu poder ver Aqui uma comparação Entre a Steam Machine Que tá custando Entra na série Logo Eu vou entrar Só pra eu falar Cara Essa placa Ela é 15% Mais rápida Do que a minha placa E o preço E o preço Da minha placa Na época O preço Da minha placa Na época Foi de 200 dólares A Steam Machine Custa 499 Ou seja A máquina completa Custa mais ou menos Assim Um pouco mais Do que o dobro Da minha placa Então eu acho Que vale muito a pena Essa comparação Mas vamos falar de SES Cara Então Eu gostei muito Da SES 2014 Ela trouxe Tecnologias Muito Fudidas De maneira Entendeu Eu acho que Cara O futuro tá ali Vamos começar aqui Vamos falar de jogos Né Vamos falar da parte de jogos Da SES Que eu gosto de começar Pelo Oculus Rift Eu vou falar rápido Das coisas Tá bom Ô Luciano Porque eu não Eu não quero Eu não quero ficar Me estendendo muito Senão isso aqui vai durar Vai ser um podcast É verdade Mas vamos lá 3 horas Cara Você viu a televisão A televisão Vamos começar a televisão Se você vê a televisão Que dobra A televisão Ela Em 8 segundos Ela entra Ela entra Na posição dela Curvada E sai Em 8 segundos Caralho Uma TV Que fica curva Porra Brother Não me pergunte Pra que Que isso vai ser útil Mas a tecnologia Conceitual é muito boa Pra ter Telas dobráveis 5 anos atrás O iPad era old Pra quê É Exatamente 5 não Sei lá 6, 7 Não Você pode falar até mais Pode falar até mais Mas eu tô falando assim O que eu tô querendo falar É o seguinte O conceito da tecnologia Assim como vamos falar Da pulseira Que dá Que dá o nome aos bois Aí né Que o Luciano Ele gosta de ficar falando Mas a Razer Naboo O que que essa pulseira faz Luciano Como é que ele quer escapar Deixa aqui Segue Eu vou seguir Com certeza Então siga Siga Naboo Então continuando Siga Naboo É Você toma Naboo Ou você leva Naboo Ai caralho Eu mesmo me zoando Vê se pode Mas vamos lá A parada é levar na esportiva Essa pulseira Luciano Ele leva na esportiva Matheus É pelo menos não é na bolha Eu ele levo Então cara Olha só O que que essa pulseira faz Essa pulseira simplesmente Ela promete Ela promete não Ela mostra Como que ela vai Entrar no seu dia a dia E fazer a sua interação Com as outras pessoas Acontecer de forma mais rápida Não Não assim tipo Ah oi Luciano Tudo bem tchau Sai Não Mas assim Pô Luciano Beleza ó Comprei um celular novo Toma aí meu contato Simplesmente pra isso Vocês teriam que apertar a mão Vocês já trocariam Seu contato no Facebook Twitter E celular Porque ela tá integrada Também com o seu Smartphone A pulseira Ela te alerta Quando Ela é open source Eu não sei se ela é open source Eu acho que é Eu não lembro Mas Eu acho que ela Ela é Tipo Ela é a mesma Como se fala Um dev kit Ela vai ter um SDK Ela vai ter um SDK Ela vai ter um SDK Porque Eu até me cadastrei pra ele A pessoa se cadastra Eu não sei como é que funciona Lá dentro Pra eles escolherem Mas Quem se cadastrar E for aceito Vai poder comprar ela por 49 dólares A versão de desenvolvedor E tipo assim A pulseira Ela tem multifunção Cara Desde aquelas pulseirinhas Que medem seu batimento cardíaco Que dizem Quantos passos você andou Né Até mesmo Troca de contatos Ela te avisa sobre Alertas que acontecem Por exemplo Ah Meu voo pra Meu voo pra São Paulo Daqui a uma hora Olha Seu voo ficou atrasado Entendeu Ela tem condições De te alertar isso Ela tem Vamos lá Todo mundo olhando Pro pulso aí Como se fosse um relógio No seu pulso assim Como se fosse um relógio Ela vai ter uma tela pequena Que vai mostrar o ícone Da interação E agora vamos virar o pulso Olhando como se você Tivesse vendo aqui Suas veias Aqui no seu pulso também Ela aqui vai ter uma tela maior Que vai mostrar Não só O ícone Mas também vai dar nome aos bois E botar o que é aquele ícone Ah É Twitter Luciano compartilhou Algo seu Facebook Luciano te adicionou Como amigo E diversas coisas Ela promete muito Mais interação Mas isso já foi Bastante pra mim Eu vou comprar Essa bolseira Quando ela sair Eu vou esperar Pra ver o preço Porque eles falaram Que o preço Para pessoas Comuns Meros mortais Como nós Será um pouco Mais caro Do que a versão Pra desenvolvimento Mas mesmo assim Me agradou muito Eu acho Que a parada Eu gosto desse conceito De tudo conectado Entendeu Então eu gostei bastante disso E quero ver Como que isso vai se desenvolver Só que Óculos Você já falou do Óculos Rift Isso Isso do Óculos Rift É bom você falar isso Porque antes Antes da gente Começar aqui A gente tava conversando Sobre o óculos Rift E viu como é que foi A reação As pessoas Depois Que usaram A gente falou isso justamente Aqui Com Como que seria A reação das pessoas Como que pode influenciar Uma mecânica Pode influenciar Né É E como as pessoas Se sentiram Depois de usar Aqueles efeitos colaterais Que a gente viu Porque cara Na verdade Eles melhoraram Tá Eles melhoraram As pessoas na CES Elas falaram que Elas relataram menos Isso Mas Ainda foi presente Alguns relatos Durante algum tempo De uso É claro Aqueles VIP Os VIP Que tiveram acesso As partes Tipo Fico 3 horas Com o óculos Rift Na cara E ninguém reclama Então Mas a questão é a seguinte O óculos Rift Ele apresentou melhorias Ele apresentou Integração Com outros sistemas De movimentação Transformando o Battlefield No jogo mais delícia Que eu já vi Porque você simplesmente Luciano Você entra no campo De batalha Suas mãos São as armas Você escolhe a arma De acordo com os movimentos Da sua mão E o óculos Rift Tipo assim Você quer colocar a cabeça Só pra ver quem tá ali Você só move a cabeça Você move seu corpo Isso altera na forma Como você vai ver o jogo Cara A interação disso é muito fodida Eu ainda acho Que isso é tecnologia Pra nos próximos 5 a 10 anos Entendeu Eu botaria nesse gap aí Nesse espaço aí Eu botaria O óculos Rift E Cara Eu fiquei muito animado Com as coisas que eu vi Eu gostei muito A própria Steam Machine Que apresentou o catálogo Na CES Ela apresentou o catálogo Das 13 máquinas São 13 né Luciano Aham Então Ela apresentou o catálogo Das 13 máquinas Na Steam Na CES Então a gente pode também falar Colocar Steam Machine E aí nesse Nesse grupo Você lembra de mais alguma coisa Luciano Eu realmente Eu não podia acompanhar Não Na CES A CES Ela teve o A CES Ela teve o seu ponto alto Como que eu esqueci Não A CES Como que eu esqueci Não A CES Ela teve o seu ponto alto Foi o anúncio da Playstation Now Exatamente Como que eu esqueci Ficho Aquilo ali Mano Olha Eu vou te contar Ô Matheus Nossa E o Matheus A gente ficou bolado também Quando a gente Quando a gente viu A gente leu Eu até postei lá Sobre ela Cara É um negócio Assim A ideia da Sony Foi fantástica O que que é Playstation Now Serviço de transmissão De jogos da empresa Que utiliza A tecnologia Basada em nuvem Entendeu? By the way By the way Você Todo mundo se lembra Quando ele comprar No Gaikai Se não me engano Foi por 3,8 milhões Não foi? Aham O PS Now Para o Gaikai A gente já podia Imaginar algo assim A PS Now Ofrecerá variedade De populares títulos De Playstation 3 Inicialmente Para PS4 E PS3 E posteriormente Para PS Vita Olha que maravilha Vai dar para jogar A galera é salvando No Vita Para o Playstation Mas ainda dá para fazer isso Luciano Além da plataforma Lá Aqui não Não No Vita No Vita Ainda não foi anunciado No Vita Ainda não foi lançado Não Por enquanto É PS4 Para lá não dá compatibilidade Porque o jogo De PS3 Dá para jogar no Vita Não dá É Acho que é Só se for Aquele bicho Como é que se fala É Arcade Alguma coisa assim Não Aquele negócio Que usa Para Você joga Pelo Como controle Remote Play Só para o Remote Play É Remote Play Isso aí Além da plataforma Playstation A maioria dos modelos De 2014 Estados Unidos Da linha TV Bravia Vai suportar o Playstation Quer dizer A televisão Vai suportar a PS Now Para valer Você vai ter que assinar E detalhe O DualShock 3 É o principal DualShock 3 É do PS3 Só para dar nome aos dois As pessoas não confundem No PS4 Óbvio Que é o PS4 É o O principal Que ele quis dizer Que tipo assim Ah você tem O que ele quis dizer Com isso Luciano Foi uma coisa Que quase ninguém percebeu Você tem a televisão Compre um controle Ela é um videogame Entendeu A Sony O Baixa Que Jogos Postou um vídeo Hoje De Uma TV Brávia Rodando Rodando Playstational Eu postei Dez vídeos Lá o Matheus Rodando De quanto foi lugar Na Brávia Na Vita Ele não acompanha não Ele esqueceu Mas então Como eu vi lá Na Game Vício Eu postei uns dez vídeos Lá mostrando Os jogos rodando Inclusive rodando God of War Rodando Last of Us Ah cara Nem fala Porque assim Imagina só Imagina só A pessoa que tem Uma TV brava Em casa No Xbox One Assim Eu achei engraçado Porque eu vi Muitos sonistas Falando de Hip Microsoft Eu acho que Pelo contrário Eu acho que Cada vez mais A Sony está Popularizando O videogame dela E isso é bom Porque Eu Que hoje Compraria Um Que compraria Eu compraria hoje Um Xbox One É Eu já Depois eu tenho que conversar Outra coisa com o Luciano Ele já sabe Ele já sabe até o que é Ele só não vai lembrar agora Mas vamos lá Hoje eu compraria um PS Now Ih carai Eita Hoje eu compraria o Xbox One Mas com o PS Now Eu compraria uma TV brava E teria os dois Entendeu Agora Olha só O 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 outra, quando quiser você pode salvar, já que tá em nuvem você pode salvar o seu progresso, por exemplo, na sua casa e na casa do seu vizinho na casa do seu pai, da sua mãe, o que que tiver mas é assim, você paga uma mensalidade por serviço e dentro do serviço você paga outra mensalidade ou um aluguel do jogo não é tipo Netflix ele falou que teria assinaturas ou você pagaria por jogo pode ser que tenha assim, ah, o plano de 2 dólares você só tenha o serviço e você tem que comprar o jogo agora, eu acho que vai ter um pacote 5 não, acho que vai ter um pacote tipo assim ah, você pode jogar os jogos o pacote X por 59 dólares você pode jogar o pacote Y por tantos dólares entendeu? aí entra, e Matheus, você vê como é que é uma empresa que tá se mostrando com mais culhão que a outra a Sony entrou, falou o que que é tudo bem que ela não teve a recepção negativa que o DRM do Xbox teve mas, e aí? se for um pacote de jogo porque você tem que estar sempre online é streaming entendeu? é streaming você tem que estar sempre online ó, inicialmente o serviço vai ser utilizado pra PS3, PS4 entendeu? vai ser levado pro Vita mais pra frente e pros modelos 2014 das TVs Bravia e futura detalhe futuramente pra inúmeros outros esportivos conectar na internet quer dizer fatalmente com certeza tablets smartphones da Sony são garantidos agora eu vou falar uma coisa que nunca me passou pela cabeça mas nesse momento me passou imagina eu poder comparar The Last of Us com GTA V no meu computador aqui Igor aqui Igor ó pra acabar a dúvida pra acabar a dúvida ó o modelo de acesso dos jogos será variado você pode alugar esse foi o termo usado então deve ter um limite é capaz de ter limite de tempo o aluguel não sei igual o tempo tinha na locadora eu acho que você vai virar uma como é que era querendo ter isso? uma nova uma nova lan house é locadora bota 15 horas aí é ó um jogo específico você pode alugar um jogo específico ou poderá fazer uma assinatura provavelmente dos modos Netflix pra jogar qualquer título disponível no serviço eu também acho que você é ó foi dito que os recursos da PSN como multiplayer troféus e mensagens funcionarão com o PS Now mas alguns detalhes devem ser escarecidos tipo suporte a troféus pra jogos de PS1 e PS2 lembrando que a Sony tem uma patente pra isso um tempo atrás ela fez uma patente pra isso você lembra? de acrescentar troféus a jogos antigos a Sony a Sony ela vai dar ela vai aumentar muitas vendas de aparelho com o Queens cara de aparelho como um todo é porque ela tá expande elas estão dizendo que tipo ela tava em em outras áreas ou seja ela tá tentando popularizar as próprias outras áreas ela deu um tiro ela deu um tiro que merecia nota 100 no arco e flecha do Wii U com certeza porra cara esse tiro foi muito bom cara agora eu vou te falar uma parada Luciano só tem um porém eu gostaria de chamar atenção pra todos nossos amigos tupiniquins aqui presentes disputando a gente marca um 10 aí marca um 10 aí filho que? marca um 10 porque eu partendo no Brasil vai demorar muito que é exata era isso que eu ia falar cara se acha que espera sentado meu amigo se acha não eu escutei eu escutei um maluco que tem a pachorra de falar assim pra mim não eles vão usar os servidores da PSN porra o Cadox falou que demorou um tempo pra pessoa baixar o BF4 no PS4 detalhe duas coisas a senhora de imprensa da Sony a senhora de imprensa da Sony no Brasil foi perguntado sobre isso quando é que vai chegar no Brasil valores específicos só informaram o seguinte preços e especificações foram anunciados depois não há informações ainda sobre disponibilidade de serviço em outras regiões fora dos Estados Unidos onde um beta fechado vai ter início agora em janeiro e vai ser lançado oficialmente por lá no verão norte-americano quer ver no nosso inverno aqui e detalhe mas foi dito que o mínimo mínimo de internet que é preciso são 5 megas 5 megas aqui lá de frente daqui tá ligado é não a questão é que assim cara o pessoal tá falando assim eu vi outro outro retardadinho aí na internet porque minha internet é de 50 megas vai lá filho teu ping é quanto pro servidor lá em Miami teu ping é quanto eu vou te dizer 120ms é o bastante pra no Street Fighter você jogar você quer um exemplo do que quer baixa aí on live procura aí on live no teu no teu computadorzinho é aluguel tem jogo de graça tem jogo de graça é exatamente tem jogo de graça lá você baixa se cadastra e você vai ter vários joguinhos pra jogar de graça e testar minto todos os jogos você pode testar por 15 minutos então testa lá cara vai lá testa lá pra você ver é divertido pra caralho você dá o gol pra ele sair um segundo depois é chato arrisca é quer agora vai lá arrisca é foda é foda cara porque tipo assim o pessoal não entende não é aquela é aquele famoso é aquela famosa ignorância né não porque tamanha documento nessa porra a minha internet de 200 é melhor do que a de 15 entendeu não é brother não é internet detalhe detalhe o anúncio da PS9 fez as ações da GameStop caírem sério sério o anúncio da PS9 fez o com certeza ouvi sim estamos vendo estamos estamos vendo um império desmoronar é isso mesmo foi o que a Netflix fez com a Blockbuster detalhe caiu 8 pontos percentuais eu não sei se mas em comparação mas em comparação empresas associadas aos videogames viram as ações subir quer dizer esse mercado é muito louco é muito louco esse mercado a verdade esse mercado é muito louco a verdade é uma só fumou um baseado de manhã e saiu só na loucura hoje a verdade é uma só a a a a Playstation Online é uma coisa foda entendeu a PS9 a a a PSN não a PS é PS não PSN a PS não é é um negócio assim extremamente do bem feito entendeu é extremamente tem palmas pra eles entendeu palmas pra eles que agora eu tô esperando a Nintendo eu tô esperando a Nintendo porra eu tô esperando a a Sony anunciar jogos porque porra a gente vai jogar vai ter isso tudo pra jogar o que no PS4 pra jogar Check Full 2 os caras estão jogando é o vai jogar Resogã está jogando a versão remasterizada do 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 PSP Luciano olha só geralmente geralmente eu sou eu sou um cara que critica é quer dizer não eu geralmente sou um cara que critica a ideia e mostra ponto forte e alto que eu gosto de tentar ver tudo nem sempre eu consigo mas eu vou ter que eu vou ter que ir dar uma adicionista agora a Sony ela tá quebrando barreiras com esse negócio não tem dúvida na moral a Sony ela tá quebrando barreiras só o catálogo só o catálogo de jogos de PS1 e PS2 o Luciano ah você não vai lançar você não vai lançar GTA 5 pra PS4 não fique tranquilo fique tranquilo é eu vou jogar não assinou a PS não ô Hugo na moral só o catálogo e fora os jogos old school que vão vender né só o catálogo do PS1 e PS2 pronto já é o suficiente pra você assinar caralho mínimo é muito coisa são RPGs maravilhosos e digo mais e digo mais e digo mais pra você Luciano eu gosto eu gosto de dar uma de Michael Petcher assim e falar umas paradas é não vou falar umas coisas não nem Capitão Hobbs é falar algumas coisas meio absurdas você conhece uma coisa chamada Dolphin no PC Luciano aham é o emulador do Wii então você sabia que ele roda jogos do Wii a 1080p eu sei eu tenho ele aqui por que não por que não um serviço de streaming rodando aquele jogo seja lá como for digitalmente alguma coisa ele não pode talvez rodar o jogo melhor é não num console com melhor com melhor com certeza num aparelho hardware na nuvem não é o limite totalmente fiável totalmente fiável então quer dizer antes de eu ter o meu Wii eu usava muito o Dolphin entendeu agora o próprio Wii mesmo destravado ele roda os jogos antigos ou do Gamecube você com o próprio emulador que você coloca nele ele melhora os gráficos em todos os jogos por que que se os piratas conseguem fazer isso por que a galera não vai conseguir por que os da indústria não vão conseguir fazer na melhora dessa ah só pra constar a Valve lançou hoje o Steam VR tá é não na moral na moral eu só vou respeitar a Valve de novo quando ela completar a trilogia por enquanto tá que pariu não falaram falaram que pode colocar o Gabe Newell como presidente dos Estados Unidos assim a gente nunca vai ter a guerra mundial número 3 é não porque realmente é ela é fodera de 1 e 2 Half Life 1 e 2 é aquele teve um outro também tinha Fortress 1 e 2 ele não sabe que é 3 ele não conhece o número 3 é a hora que ele descobriu fodeu é meu Deus do céu ah ô ô Luciano diga é eu esqueci o que eu ia falar eu vou seguir quando você vai você avisa eu esqueci de falar um negócio aqui até voltar aproveitando que eu vou voltar umas 2 era um assunto que eu ia colocar e acabou escapando você falou sobre o Legend of Zelda Link Between World 3DS né ele veio repaginado ele veio lindo tô jogando entendeu ele dá um saudosismo de jogar Mas o melhor desse jogo não foi ele em si. Ele trouxe um negócio que foi tão bem recebido que a Nintendo botou na cabeça assim e já anunciou. Ah, a gente tá querendo usar, né? A gente tá considerando adotar abordagens clássicas de outras franquias. Você imagina o que isso pode trazer? Dá pra imaginar? Ah, dá pra trazer muita coisa. Nossa. E detalhe, ele deu aqui dois exemplos. É que ia ser foda. Tipo assim, se houver algo apropriado pra essa fórmula básica. Tipo assim, Metroid, Star Fox. Pela de Deus. Olha os exemplos que o cara usou. Já usou? O Hugo, o que você acha dessa abordagem? Você já viu vídeos, imagens? Eu não joguei. Eu não tô querendo ver porque se eu ver eu vou ter que comprar. Então eu tô me isolando disso por enquanto. Eu recomendo você ver, se eu poder falar. Se você não ver, você não pode falar. Eu vou. Pro próximo eu vou. Pro próximo feedback eu com certeza vejo. Eu peguei ele aqui. Eu falei, pô, visão de cima, Nintendinho. O Nintendinho eu adorei. Mas eu quero ver como é que ficou no 3DF. Mano. Olha, é um compra console, filho da puta. Eu vou te contar. Agora, o Hugo, você vai quitar. Você viu que ele foi... Além de ser Zelda, óbvio. Você viu que ele foi extremamente bem aceito. Bem avaliado e tal. Cara, é por isso que eu digo que em 2014, pra gente ficar de olho aberto. Você acha que a Nintendo fazendo isso com jogos... É o que você falou mais na frente. Ah, que... Como é que você falou? Abordagens antigas... Abordagens... Não, é que ela precisa atualizar coisas antigas. Isso. Então, se ela usar essas abordagens clássicas nos clássicos antigos, como... Não, se ela usar a abordagem de hoje nos clássicos antigos. Não, ela tá usando uma abordagem... Ela tá cogitando usar abordagens clássicas em outras franquias. Tá louco. Tipo assim... Não, eu entendi o que você tá falando. Eu entendi o que você tá falando. O Zelda, a Link Between Worlds, você olha, você vê o Link to the Past ali. Cara, mas você fala assim, pô, não mudou tanto, porque é do mesmo estilo. Cara, mas você olhando, você acha que não mudou tanto. Cara, quando você joga, é um negócio que você fala assim, meu Deus. Entendeu? Você olhando, você fala, pô, não mudou tanto. Mas quando tu vai jogar, maluco... Não adianta estar cogitando trazer essas abordagens clássicas. Cara, e outra, fez um sucesso, assim, escandaloso. Então, ela já viu assim, opa, tá aí uma coisa que eu posso usar. Então, por isso que a gente volta a bater na tecla. Não matem empresa nenhuma antes do tempo. Muito menos a Nintendo, que já morreu 500 vezes. Uma coisa que eu também não entendo é... O pessoal fala assim, ah, não sei, você fala tanto da Nintendo. Eu sei, eu falo da Nintendo, mas eu... O console que eu adoro, a empresa que eu adoro também é a Sega. Porque, o Will, aquele negócio, a gente cresceu... Quando a gente cresceu, meu pai era a Sega e minha mãe era a Nintendo. Ela criou teu... Ela formou caráter, tá ligado? Não, nós crescemos com os dois, não interessa. A primeira galera da minha época, até da sua época, dos anos 90, a gente cresceu com a Nintendo. E a Sega. Com certeza, com certeza. Então, agora, eu acho que o que a Nintendo tá dando de exemplo, de continuar insistindo, foi o que faltou pra Sega. Entendeu primeiro? Ah, sim. A Sega cometeu o erro de deixar o... Dreamcast morreu, eu sei que você quer falar isso. Não, não, mas não, nem isso não. A porta do Dreamcast é o que eu vou falar agora. A Sega cometeu o erro de deixar a sua cabeça principal ser ocidental. Esse que foi o erro. Entendeu? A Sega deixou a parte ocidental liderar. Foi a merda que deu. A galera que quer entender mais, houve um podcast que nós fizemos lá atrás, que é a história da Sega. Tem aí no site. E foi eu, o Mário, o seu amigo da Miãe também, ou o Igor. Nós falamos sobre a história toda da Sega. Nós contamos, inclusive, essa história do Dreamcast. Como é que um americano, essa parte americana da Sega, praticamente matou a Sega. Eu acho que o que faltou de a Sega, de como o Igor fala, de balls, a Nintendo tem. É, balls of steel. A Nintendo tem. Cara, a Sega tem... A Sega tem... Ela tem uma franquia suficiente para manter um console. Não é possível. Entendeu? A Nintendo não tem tantos... A Nintendo tem muitas franquias, como a Sega também tem. Vocês acham que a Nintendo hoje não poderia... A Sega não poderia estar tentando como a Nintendo está? Como a Nintendo está fazendo? Eu acho que sim. Eu acho que em um momento da história, elas podiam ter evoluído até invertido. A Sega hoje está continuando e a Nintendo não. Eu acho que essa inversão poderia ter acontecido. Mas não aconteceu. O que a gente tem já é diferente. Então eu acho que... É... É isso. Cuidado e vamos que não. Aguardaremos os 14. E para a gente terminar aqui, antes de ler os comentários do povo, você viu ali... Um rumor que essa semana surgiu, até o Chaz fez um vídeo sobre isso. O rumor do Pro Evolution. Ah, que rumor? Eu, sinceramente, gente, não ia comentar sobre isso, porque eu não achei isso em lugar nenhum, mas o Chaz fez um vídeo e tal. Eu vou falar sobre a minha ideia. O Chaz falou que a economy pode abandonar o Pro Evolution. Abandonar o Pro Evolution, quer dizer... Acabou. Tchau, Pro Evolution. E a Sega e a Ubisoft estão querendo comprar a franquia. Detalhe, abandonar o Pro Evolution, não Unilever. Eu seria aí... Se a Sega ou a Ubisoft pegarem, logicamente que mudaria de nome. Óbvio. Mas é que tá. Sinceramente, a minha opinião sobre isso... Tchau. Na moral, eu tenho o Pé 2014. É uma polêmica, mas, sinceramente... O Pé do... Igor, você sabe por que o Pé 2014 é tão criticado? Sabe o motivo do jogo? Não é que ele seja ruim. Ele é criticado pelo online. O modo online dele, ah, não é tão bom. Ele é exclusivamente criticado pelo modo online. Se você pegar ele pra jogar offline, você vai falar, porra, que jogo bom. Ele, offline, ele é muito bom. A movimentação dele é ótima. Teve uns patches de correção que foram lançados pra ele, que ele tá excelente. Eu tô botando uma porrada de vídeo aí no meu canal, lá sobre a UEFA Champions League. Só que esse vídeo foi antes dos patches. São vídeos antigos. Eu tô colocando porque eu já comecei e vou terminar. Mas são antes do datapack de correção. E já era maneiro. Depois do datapack, cara... É incrível. E outra coisa... Se a SEGA pegar... A SEGA tem um pouco de... Tem um pouco de ideia sobre futebol. A SEGA teve a série World Wide Soccer. Ele tem uma série aí de futebol que é tipo... Tático. Acho que é tipo Championship Band. E ela fez também o Virtua Strike. Que na época foi o maior sucesso nos arcades e no Dreamcast. A SEGA tem um know-howzinho de futebol. Pode ser que fique um negócio bom ou pode ser que não fique. E a Ubisoft não tem nada. Não sabe nada de futebol. Tentou fazer um futebol. Fazer aquele pure foot. Aquela coisa linda. Põe no seu contrário. Agora... Na moral, gente... Futebol... E isso... Tudo isso... E quem jogou PS2... Na época do nosso PS2, Igor... Futebol que a gente ia jogar era o quê? Cara, a internet não se prestar só, cara. Não, no Super... Isso no Super Nintendo. Super Nintendo, sim. Se for pau, desculpa. E na época do PS2 era o quê? Ah, o Wing Eleven. Cara... Sempre foi o Wing Eleven. Todas as vezes que vinha pro Pro Evolution Soccer, o jogo ficava uma bosta. Porque... Ah, é que é feito por americano. Tá, americano adora gol pra cacete. Então ficava aqui goleiro bunda. Tanto o melhor futebol de PS2 é o Wing Eleven 10. Que, diga-se de passagem, é usá-lo nos Bomba Pet até hoje. Tudo o Bomba Pet de PS2 que ainda existe. Ainda é lançado, tá, gente? Bomba Pet é o Wing Eleven 10. Ou o Wing Eleven é o melhor futebol. Em comparação ao Pro Evolution. Detalhe, o Pro Evolution saiu em setembro. Em setembro, acho final de setembro, começo de novembro. Esse final de setembro. Você sabe quando que saiu o Wing Eleven em 2014? 24 de novembro. Novembro. Caraca. O Pro Evolution saiu as carreiras... Pode ir, Sarnaldo. É, sabe por quê? O Pro Evolution saiu as carreiras pra tentar bater o FIFA em venda. Saiu em completo. Simplesmente saiu o jogo completo. Tanto que eles lançaram já dois datapacks. Vai sair mais um. De correção e tal, tal, tal. E o Wing Eleven saiu. Ou o Wing Eleven em 2014 saiu completo. O Pro Evolution não. Os datapacks estão resolvendo? Sim, resolveram o problema. A jogabilidade tá show de bola. Eu entrei e anunciou, tem servidores agora pra América do Sul. Eu já consegui jogar vários partidos online. Tem o mesmo problema do FIFA pra mim. Que é o atraso no botão. Você aperta o botão, demora um pouco. É delay que o FIFA também tem. Agora, é aquele negócio. E se o Pro Evolution vai acabar, ótimo. Vai com Deus. Se une a leve e continuar, beleza. Porque os japoneses sabem fazer o jogo de futebol. A galera do Ocidente não sabe. Sempre foi assim. Todos os Pro Evolution sempre foram ruins em comparação dos une a leve. Ponto. Ah, Luciano, mas eu joguei muito une a leve que tava em inglês. Claro, na época do PS2, eu nem fazia patch. Todos os une a leve que você jogou que tava com um negócio em inglês, era patch, amigo. E o une a leve sempre foi o melhor. Eu gostava muito, cara. Quando veio Pro Evolution, eu fiquei um pouquinho... Eu gostei do 2009 muito. Entendeu? Não vou me desfazer, não. Porque eu gostei muito do 2009. Mas foi só. Só. 2009, eu conseguia marcar gol do meio de campo com o Lampard. Frank Lampard era a M.C.T. Você pode ir pegar emprestado com alguém. O PS 2014, lá no Xbox. Você pega, atualiza e joga. Offline. E joga, você vai me dizer se ele é ruim ou não. Tentarei. Agora, o que você acha dessa possível venda? Porque dizem que... Ah, como? O Pro Evolution não é o jogo, a cara da Konami, o jogo de... O que você acha dessa possível venda? Você acha que isso pode ser rumor, se foi plantado, é verdade? Não acho que isso vai acontecer dessa forma, tá? Não acho mesmo. Mas o que eu posso... O que eu... Acho que todo rumor vai ter um fundinho de verdade. Eu acho que deve ter tido um tipo de... Um tipo de olhar pra isso aí, entendeu? De como que a série poderia ser mais rentável se vendida. Entendeu? E eles reaproveitarem a série que faz... Que fez mais sucesso, né? E você, Matheus? O que você acha? Ah, eu acho que isso realmente pode acontecer de fato. Eu acho que esses problemas de conexão online aí, de ela estar reclamando. Ela mesmo disse que agora... Recentemente, acho que foi até o Mario que comentou, que ela foi pedir para os jogadores o que fazer com o jogo, perguntar para os jogadores o que fazer com o jogo. Uhum. Não, não é o que fazer com o jogo, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí... Não, não. Isso aí... Faz isso, faz isso. Além da Konami. Então, além da Konami, tem várias empresas usando, utilizando o feedback dos jogadores para ver o que vocês gostariam, o que vocês acham que tem que ser melhorado. Tá, eu acho isso. Total, eles analisam se realmente acharam que vale a pena. Beleza, senão não vai. É a questão de sobrevivência. Se os jogadores, que são a sua principal fonte de renda, não estão gostando, falaram ah, você poderia melhorar isso, isso e isso, e você falar assim, não vai melhorar porra nenhuma, não. Você não vai vender. Simples. Ou você ouve os jogadores que estão na merda. Ponto. Você tem alguma dúvida sobre isso? Não. Hoje em dia é assim, gente. Não adianta. Eu sei que vamos aguardar, para ver se realmente isso vai se confirmar ou não. Eu, dependendo do que for, vou continuar jogando Unia Leve, porque aparentemente, porque não tem mais trava de região, né? Então, vou poder jogar Unia Leve. Sobre a mim, tá ótimo. E, vamos lá, pô, Igor, o que você está jogando, velho? Então, cara, vamos lá. O que eu estou jogando? Cara, é GTA V. Eu voltei a ligar meu Xbox. Eu também. Tenho jogado um pouquinho mais. Estou jogando muito League of Legends. Jogando Counter Strike Go, porque eu vi que lançou uma atualização que, para mim, é recente, tá, gente? Desculpa aí para o pessoal que é viciado que agora as armas são customizáveis. Sabe aquela parada de skin, Luciano? Aquela grandissíssima viadagem? Ah. Pois é, tenho culpa que eu gosto dessa porra? Não tenho. Então, fui lá, consegui botar a porra das minhas armas tudo pegando fogo. Ele fala, sabe aquela viadagem do senhor Neil? Mas eu gosto. Mas, cara, Luciano, você é muito gay, cara. Você é muito gay, cara. Aqui, você fala que é viadagem. Aí você fala que é viadagem, mas eu gosto. Ah, você entendeu, Luciano? Ah, você entendeu. Realmente, é porque a pessoa gosta de skin, ela faz amor com o bumbum, Luciano. Ah, pelo amor de Deus. Você realmente está correto, Luciano. Não, o Matheus, o cara fala assim, não, é viadagem e eu uso. Você entende o quê? Você entendeu, Luciano. É que eu faço amor com o bumbum porque eu gosto de skin. Ah, não, aí é com você. Eu faço amor com o bumbum porque eu gosto de skin, Luciano. O que você faz é com você, filho. É, exatamente, Luciano. O que você usa, você não usa, entendeu? Nabu. Mas, ô, Iago, fora isso, você está jogando só isso? Você está jogando só isso? Você não pegou jogo nenhum novo no Xbox, nem por Demandia ou por jogo, nada, não? Peguei o, eu peguei o League of Legends, o, ih, caralho, eu peguei o Sleeping Dogs. Peguei o Sleeping Dogs, meu irmão jogou, mas o Xbox tem sido mais usado pelo meu irmão, tem deixado ele jogar aqui. Você não jogou o Sleeping Dogs, não, bicho? Não tem vergonha nessa cara, não, bicho? Eu já, 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 já li no computador, não senti necessidade de jogar no Xbox. Rapaz, Sleeping Dogs, você tem que jogar em qualquer lugar, bicho. Eu zerei com, eu zerei com o controle, cara. Ah, mas você pegou, você pegou as expansões? Ah, algumas, não todas. Cara, eu peguei todas, bicho, todas, são três expansões. Grandes, é The Hero of Snake, aquela da ilha e tem uma outra que é Nightmare North Point. Porra, todas elas são sensacionais, cara. Vale muito a pena, eu recomendo, se você não pegou, você pega e você vai gostar. Matheus, e você, no seu PC imaginário? Será que eu estou dando alguma coisa, ô, Ivo? Será que eu estou dando alguma coisa no PC imaginário dele, Ivo? Eu, eu voltei a jogar League of Legends. Aê, porra! Eu estava me estressando, né, por causa de ping, audio, conexão, merda. É, hoje eu voltei a jogar. Tá maneiro, tá maneiro, Season 4. Cara, tá muito maneiro, cara. Eu estou, eu, 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 eu tenho que dizer que nesse finalzinho aqui do feedback, a partir, faz uns cinco minutos, eu já estou numa partidinha aqui de Hole in Abyss, né, que é o Aran, All Random, All Mid. Cara, o jogo é muito bom, o jogo é muito bom. Eu gosto bastante, eu gosto bastante. É muito divertido. E eu, para variar, estou jogando, estou jogando 3DS muito, muito, tanto, tanto, que o meu Xbox está pedindo, me liga, por favor. Aí, e... É, não, eu liguei essa semana só para atualizar o GTA. Aí eu joguei um bocadinho, não tinha ninguém, eu desliguei. Ah, tem que atualizar, tem que atualizar. É, não, olha, o GTA teve o patch 1.09, dizendo que ia acabar com os bugs, eu sei que eu liguei, eu continuo com 3 bilhões e 500 milhões lá na minha conta. Não estou nada até agora, mas... Deixei meu dinheirinho quietinho lá. Estou comprando tudo no meio do jogo, comprei tudo por dia no meio do jogo, porque se tirar, vai tirar o dinheiro, mas não tiro o que eu comprei. Então, por mim. O 3DS, estou jogando para caramba o Novo Zelda, que o Igor vai ver o vídeo, que eu vou empurrar um vídeo para ele já já, para ele ver. Não vai empurrar nada, vai empurrar nada. Não vai empurrar nada, não vai empurrar nada. Não vai empurrar porra nenhuma, vai empurrar porra nenhuma. Agora também vou ficar, agora também vou ser homofóbico nessa porra. Não vou, não quero de verdade nenhuma nesse caralho, não. Não vai empurrar nada, não vai empurrar nada para ele ver. Ah, vai sim, ah, vai sim. E eu estou jogando também para caramba o Luigi's Mansion 2. Cara, que jogo maneiro. É, deve ser muito maneiro, cara. Porra, é muito legal, cara. Eu estava vendo os vídeos dele, achei muito divertido, achei... Como você fala, o sentimento saudosista que dá ao jogar esses jogos. Eu estou na espera, eu estou na espera de sair a atualização do Getaway, que é para eu poder jogar Pokémon. Eu não pude jogar no 3DS porque ele está com... Ele tem aquele negócio de save, salvar na Nand, então até agora não está a atualização. Saindo, meu amigo, Pokémon na veia. E aí, é isso aí. Vamos lá, vamos ler rapidinho alguns comentários aqui da galera. O Criatividade, para variar, já que é o primeiro de 2014, eu fui o primeiro a comentar. Nossa, muito bem, parabéns para você. O Jeff Ars veio dizer que o PS4 aceita mouse e teclado USB e o PS4 também. A gente sabe disso. Eu não sabia, não. Você não sabia disso? É porque eu comentei daquele aparelho, não, eu não sabia que ele aceita para jogar? Se eu conectar o mouse, ele vai... O PS3 aceita qualquer mouse e acaba USB e o PS4 também. Eu sou da clone, da multilater e tal. Ele aceita, realmente ele aceita. Eu não sabia, não. O Fabiano Jr. falou até que enfim o Igor voltou, vou cobrar de novo o desafio. Hum, não é eu. É, cara, a gente está aí, só que pelo que eu entendi ele tem Fifa aqui no PS3, alguma coisa desse gênero. Eu tenho no Xbox, ou ele tem no PC, eu tenho no Xbox. E aí, vamos lá, vamos lá. Se tiver como, a gente vai ter sim. Deixa, me dá um tempo aqui. Pô, está foda, cara. Eu estou sem tempo nenhum. Luciano, fala aí, Luciano. Você deve estar tendo a falar comigo desde quando para a gente gravar esse feedback? Entra na fila, porque já tem nego aí querendo me procurar aí. Então, já está no FBI, porra. Olha, o 100% do Xbox deve ser aquele que ele está no Kinect. Luciano, meu irmão, ganhou um 3DS. Qual jogo você indica a compra? Tem 5 anos. Rapaz, pega os do Mario. Mario Land, Super Mario, Super Mario, Início Mario 2, Mario Kart. São os jogos mais assim, entendeu? Mas é bom você botar ele para esses jogos assim, para ele começar a jogar nesses jogos, que é maneiro. O Alex PDR vem falando que o brincadeira de Sony, sei lá, Combo Breaker, que o PS4 devaçou 4,2 milhões de unidade. Então, beleza. Nós falando sobre isso e tal. Cara, nada mais normal o PS4 estar com... Se o PS4, se a Sony não fosse burra, não tivesse dado a feita besteira que fez aqui no Brasil, teria vendido muito mais. Se a Sony tivesse ligado o Brasil como a Microsoft ligou, teria vendido muito mais. Mas, aquele negócio, né, acha que o Brasil não merece. O Varadel, o nome do cara, o Varadel, deu uma confusão, o pessoal lendo, acho que é confusão. Não foi confusão. Deu um negócio, porque eu falei sobre o Metal Gear e tal, sobre aquela parada de que se a pessoa não achou a voz, não ligou para a voz, não jogou. A questão, nós conversamos aqui para caramba sobre essa parada do Metal Gear. E a questão é a seguinte, toda vez que você é fã de alguma coisa, você liga para alguma coisa, você dá a sua opinião de fã, você se empolga. Óbvio, eu acompanho Metal Gear há mais de 20 anos, desde que a série começou. E a pessoa dizer que você, isso é a opinião dele, entendeu? Eu, eu, eu penso o seguinte, se, eu estou com uma voz, eu estou vendo um personagem, eu praticamente, eu cresci no jogo como personagem, há 15 anos, com a mesma voz, e eu dizer que, ah, mudar a voz agora eu não vou ligar, pelo amor de Deus. É minha, minha opinião, entendeu? Minha opinião. Eu, eu achei muito, eu continuo dizendo, eu achei muito sacanagem, terem feito isso com o David Hayter. Ah, mas a voz não quer dizer nada. Para mim, para mim, para mim, quer dizer muita coisa. Entendeu? Para mim, eu não gostei. Então, para mim, quer dizer muita coisa. Eu achei putaria o que fizeram com o David Hayter. Eu não vou mudar minha opinião por isso. Tenho, tenho muito pé atrás com o Metal Gear, esse novo Metal Gear, entendeu? Mas é aquele, é aquele negócio, cada um com sua opinião. Agora, a minha opinião é, eu não sei o que fizeram com o Metal Gear, não vou falar mal dele agora, entendeu? Eu vou criticar o que? Eu vou criticar o que eu não gostei, que foi a troca, que foi a troca de voz. É o simples. Agora, eu tenho muito pé atrás com o Metal Gear, vou continuar tendo até eu poder jogar. E, bom que nós, nós conversamos pra caramba, tal, 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 aí, ficou, devo entender o que a gente queria dizer. O Luke falou que muito top, top esse programa, top, top, não é MTV? Não é MTV o top, top? Muito top, top esse programa, fez ano novo pra todos. E o Viceno Guaraná, muito bom. Mas, eu exijo uma presença mais constante do Igor Freire. Para agregar valores ao feedback. Deixa eu explicar pra vocês, cara, eu agradeço muito. Você não tem noção como eu gosto de quando o pessoal elogia, quando o pessoal fala mal também, quando o pessoal entra em debate. Cara, eu gosto muito. Mas é porque, realmente, cara, olha, é muito complicado com o horário que eu tenho. É assim, é de segunda a sexta, trabalhando pra caralho. E sábado e domingo é o tempo que eu tenho pra descansar, cara. Jogar alguma coisa assim mais. E, porra, principalmente dar atenção pra minha mulher, né, cara? Porque se eu não faço, o outro vai fazer. Então, antes eu do que o outro. Então, cara, com certeza, eu tenho certas prioridades. O feedback é uma delas. Tanto que hoje eu tô parando aqui, eu ainda não jantei. E pra um gordo não jantar, vocês não sabem qual é o tamanho do sacrifício, entendeu? Mas, dentro do possível, cara, eu tô fazendo de tudo pra gente poder sempre ter aí o completo. Eu gostaria de toda a equipe aí completassa, né, mas cada um tem sua rotina. Então, não tem como sempre estar presente em todo mundo. Entendeu? Eu falo aqui, ó. Então, Luciano, você está vendo que estão avacalhando com a história do Metal Gear e personagens. Será que agora você entende um pouco sobre como a exploração Mewtwo e Pokémon? Pois é. Você está falando que o negócio não se está avacalhado pra não te custar tanto, porque é foda essas coisas. Rapaz, o Vistado Guaraná, ele tá tão revoltado com o novo visual do Mewtwo, só que ele não entendeu e o AR-15 explicou aqui. O visual do Mewtwo é aleatório. Ele é opcional. Ele é opcional e não é obrigatório. Eles não te empurraram essa porra agora lá abaixo. Se você não quiser, é uma mega evolução aquilo ali. Você pode escolher usar ou não. Já o do Metal Gear, nós não temos opção. Nós temos que... Ah, imagina se eles lançaram um patch, um DLC. Escute com a voz do David Hayter. O que você faria, Luciano? Você comprava a de mim. Igual eu fiz com o Cash Filusion HD. Eu joguei o Cash Filusion todo com as músicas do Mega Drive. Óbvio mesmo que eu compraria. Óbvio. Eu não tenho dúvida. Entendeu? Mas aí é isso aí. Comentários dos comentários da galera. Vamos despedir. Fala aí, Igor. Rapaziada, um abraço. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui escutando a gente falando merda. Às vezes quando a gente leva a sério. Não. É uma brincadeira aqui. Não. Sempre a gente leva a sério. Não. Mas a gente fala merda... Merda, a gente leva a sério falando merda, como sempre. Não, não vem com esse negócio de leva a sério. Se você leva a sério, eu não levo em lugar nenhum. Ai, caralho. O que começou o Luciano? Puta que pariu. Gente, eu vou só me atingir em falar tchau, porque senão daqui a pouco o nego vai estar querendo falar de outras coisas e... Deixa o Luciano com os traumas dele. Ele foi tocado quando era infantil. Eu senti e perguntei para alguém, como é que estão as coisas aí? Vou levando. Cheguei, pô, eu que estou botando, está difícil. Entenderá o Hugo que está levando. Está bravo, Matheus. Está bravo, Matheus. Está vendo o que eu sofro? Está vendo o que eu sofro? Fala, Matheus. Está bravo. Fala, Matheus. Valeu aí, galera. Mais um prazer em participar do feedback. O Matheus falou o tempo possível, porque ele está se policiando já. É, o Matheus não quer correr riscos. Com certeza, não. Faz bem, faz bem. A gente pariu. E aí, galera, mais um feedback, a gente brincando, a gente zoando. Para avaliar, apurreando o Hugo, porque é de lei, senão não tem graça. Ah, com certeza, com certeza. E aí, galera, valeu mais um feedback. Quem quer abraço, fui!